O assunto da aula de hoje que é a engenharia reversa de software. Pessoal, esse é um assunto muito importante porque quando a gente fala engenharia reversa, nós podemos imaginar isso de software, é claro, que é um processo de descobrir quais são os princípios tecnológicos e qual é o funcionamento de um determinado software através da análise da estrutura desse software, da função dele e também da sua operação. Agora, algum ponto importante que eu quero destacar. O que a gente poderia dizer de uma forma mais simplista sobre a engenharia reversa de software? É como se a gente fosse, pessoal, desmontar um software, desmontar um programa para descobrir como ele funciona. Se eu fosse imaginar uma engenharia reversa de uma máquina, por exemplo, eu teria que desmontar essa máquina para tentar descobrir como ela foi feita para então recriar ela. Essa é a ideia da engenharia reversa de uma forma geral. De software, então, tenta imaginar isso. É como se eu precisasse desmontar aquele software para tentar descobrir como aquele software funciona ou como ele foi criado, certo? Com base nisso, alguém poderia me perguntar, professor, mas quais são as aplicações da engenharia reversa de software? Por que utilizamos ela? Bem, pode ser desde auditar um determinado programa para avaliar a segurança desse programa, identificando, por exemplo, suas possíveis vulnerabilidades, suas possíveis falhas de segurança. Outra aplicação interessante também é descobrir o funcionamento de algum vírus de computador novo, de algum malware. Então, imagina, um novo vírus de computador surgiu e usamos a engenharia reversa para descobrir como esse vírus foi criado, como ele foi desenvolvido. Porque o vírus de computador é um programa de computador, então usamos a engenharia reversa para descobrir algo sobre ele, e outros tipos de malware também. Outra aplicação muito interessante da engenharia reversa de software hoje em dia é a criptoanálise, que busca aí determinar que informação está por trás de um código criptografado, de um código cifrado, sem que se tenha propriamente dito o conhecimento da chave para descriptografar aquela mensagem. Então, tenta imaginar isso. Existe um texto que está codificado, que está criptografado, e eu não tenho a chave para decodificar esse dado, para descriptografar esse texto. E eu quero descobrir que texto é esse. Então, nós podemos usar a criptoanálise, que se vale de recursos de engenharia reversa, para tentar descobrir que texto está naquele código cifrado, sem que eu tenha propriamente a chave para descriptografar aqueles dados. Então, quando a gente fala em criptoanálise, a criptoanálise é uma das aplicações da engenharia reversa. Pois bem, pessoal, uma coisa importante que vocês podem estar ponderando, existem algumas ferramentas e técnicas para trabalhar com a engenharia reversa de software? Sim, eu vou citar algumas, como, por exemplo, o descompilador, que é o contrário do compilador, o desmontador, o depurador, e até mesmo o ofuscador de código. Eu vou explicar cada uma dessas ferramentas. O que é um descompilador? É um programa que vai ser utilizado para obter o código fonte de um programa a partir de seu código executável. Quer dizer, eu só tenho o código executável daquele programa, e aí eu posso usar um descompilador, a técnica de descompilação, para tentar descobrir, por trás daquele programa, daquele arquivo executável, daquele código executável, quais são os códigos fontes que foram utilizados para criar aquele programa? Isso é uma técnica que nós conhecemos como descompilador, que é o contrário do compilador. A compilação é transformar um código fonte em código executável, certo? E o descompilador é o contrário, transformar o código executável em código fonte para se entender a programação dele. Outra técnica, outra ferramenta, é o desmontador. É um programa que vai converter um programa em código de máquina para a linguagem de montagem, certo? Para se entender a montagem e arquitetura daquele software. Tem o depurador, que é usado tanto em engenharia tradicional, como também engenharia de software reversa. Então, tanto engenharia de software, como engenharia reversa de software, nós usamos muito o depurador, que é um programa que vai analisar o comportamento de um programa em linguagem de máquina. Esse é o depurador. E temos também o ofuscador de código, que é um programa para reduzir a legibilidade de um programa de forma automatizada. Automaticamente, ele reduz a legibilidade e o entendimento daquele programa, daquele código. Pois bem, agora que nós já sabemos algumas técnicas, algumas ferramentas e aplicações da engenharia reversa e o que é ela, vamos para as questões de prova sobre esse assunto. Acompanhe essa primeira questão que diz assim, a técnica que é utilizada na engenharia reversa da criptografia é a estenganografia, letra B, a biometria, letra C, a criptoanálise, letra D, RAID, e a letra E, infraestrutura de chaves públicas. Pessoal, quando a gente fala de engenharia reversa dentro da criptografia, é justamente analisar aquele código criptografado para descriptografar ele sem ter a chave apropriada para isso. Isso a gente chama de criptoanálise, letra C de Canadá. Então, engenharia reversa tem como um dos seus elementos a criptoanálise, como a gente já discutiu anteriormente. Perfeito, vamos fazer...